Quantas e quantas vezes você já teve que usar máscaras ou se adequar para se encaixar e procurar não desagradar e não decepcionar as pessoas? É muito comum ao longo da nossa vida inteira a gente ter medo de desagradar. O quanto será que você se permite desagradar os outros? E esse é o convite desse vídeo aqui e eu quero te convidar para que você fique até o final. Porque se alguma vez você já tentou mudar as suas próprias regras, tentar se adequar para agradar alguém, esse vídeo aqui é para ti e eu quero que tu fique comigo até o final. Quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, a gente cresce com uma necessidade, obviamente. A gente quer agradar o pai, a mãe, os tios, os avós, enfim, quem está nos criando, quem está nos educando. Então é muito comum a gente procurar agradar essas pessoas, porque a gente chama atenção, a gente faz desenho, que é a atenção dos pais, que é a atenção de quem está nos cuidando e que é a validação, para que a gente se sinta amado, que é, na verdade, o maior desejo do ser humano. Tudo o que a gente mais quer é ser validado, é ser olhado, é ser visto, é ser amado pelas pessoas. A partir desse momento que você entende isso, que esse desejo, ele é genuíno de todo ser humano, a gente começa a ter um outro entendimento sobre a vida e sobre as coisas que estão à nossa volta. Então é muito comum a gente ir crescendo e essas pessoas que nos orientam, que nos criam, depois a gente vai para a escola, os professores acabam nos orientando e nos conduzindo para a vida, elas vão dizendo para a gente quais são as regras que a gente precisa seguir. E a gente vai se adequando a uma sociedade cheia de regras, cheia de padrões. E muitas vezes a gente se sente até perdido, porque o que é regra para um não é para o outro, o que é padrão para um não é para o outro. E muitas vezes a gente se sente também um pouco perdido nessa história. Mas e aí? Até onde eu devo seguir? Quem eu devo obedecer? Quem eu devo buscar? A quem eu devo perguntar sobre a minha vida? E a gente cresce muitas vezes perdidos em relação a isso. Eu quero falar uma coisa para você aqui a respeito dos nossos impulsos. Eu não sei o quanto muitas vezes você tem impulso de fazer mal para alguém, ou de matar alguém, ou desganar alguém. E quando isso acontece, e a gente vai compartilhar isso com alguém, se é que a gente tem a coragem de compartilhar isso com uma pessoa, o que a gente vai ouvir? Nossa, mas você precisa colocar amor nisso, mas você precisa colocar compaixão, mas você precisa enxergar essa pessoa e essa situação de uma forma diferente. E isso sufoca a nossa essência. Isso não é nem um pouco genuíno, não é nem um pouco verdadeiro. Porque tudo que a gente quer ali é realmente expressar aquela raiva, aquela angústia que a gente está sentindo. E quando a gente sufoca esse tipo de situação, e quando a gente sufoca esse tipo de sentimento dentro da gente, a gente está suprimindo a nossa essência. A gente está abafando a nossa essência, aquilo que realmente, genuinamente a gente é. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando você tem um sentimento de raiva por alguém, esse sentimento, ele tem uma função positiva. Ele tem uma intenção positiva. Ele quer te mostrar alguma coisa que, de alguma forma, você possa estar sendo lesada ou lesado. E isso é válido. É claro que existe uma diferença muito grande entre aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo sobre mim, e aquilo que eu vou fazer. Não é porque eu tenho vontade de matar alguém, e eu já tive vontade de matar alguém, sim, que eu vou sair matando alguém, obviamente. Aí é que entra a inteligência emocional. Aí é que entra o controle das nossas emoções. E isso puramente é autoconhecimento. Eu não posso ficar vítima, eu não posso ficar refém das minhas emoções, da minha angústia, da minha ansiedade. Isso vai me fazer muito mal. Então eu não vou conseguir controlar as minhas atitudes. E aí a gente mete os pés pelas mãos. A gente sai ofendendo, a gente sai dizendo para os outros coisas que depois a gente se arrepende, e a gente não quer mais. Então dentro de uma sociedade infinitamente cheia de regras, cheia de imposições, a gente precisa identificar quem a gente é nisso tudo. Eu preciso, em primeiro lugar, me conhecer. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui, você pode ver outros vários vídeos meus aqui no YouTube, você sempre vai perceber que eu insisto no autoconhecimento. Porque autoconhecimento é a chave de uma libertação e de uma vida mais saudável. De um controle emocional, de muito mais liberdade, na verdade. Porque quando a gente se conhece, eu sei o que me faz mal, eu sei o que me tira do sério, eu sei o que me deixa angustiada, eu sei o que me deixa ansiosa. Isso é liberdade. Porque aí eu começo a definir e ter muito mais clara na minha mente onde eu posso ir, onde eu posso avançar, com quem eu posso falar, onde é que eu me sinto mais confortável, onde é que eu me sinto mais flexível para lidar com as pessoas. Puramente, na nossa vida, é relacionamento e é envolvimento com outras pessoas. Seja no teu âmbito profissional, você deve conhecer muita gente, você deve se relacionar com muitas pessoas no teu ambiente profissional. No teu ambiente familiar é a mesma coisa. Quantas vezes alguém que diz alguma coisa, um irmão, um irmão, um primo, a mãe, o pai, dizem alguma coisa para a gente e a gente se sente muito incomodado, que a gente chama muitas vezes de fogo amigo, que é o que mais nos incomoda. Quando alguém que a gente gosta, que a gente ama muito, diz alguma coisa que possa nos ofender, que possa nos magoar. E quando a gente tem o autoconhecimento, eu sei exatamente o porquê que essas coisas disparam em mim, o porquê que determinadas formas de alguém falar, determinados comportamentos de algumas pessoas disparam em mim, gatilhos que me deixam estressada, que me deixam com raiva, que me deixam magoada. E isso a gente precisa saber, porque aí a gente consegue dominar. E aí a necessidade profunda do autoconhecimento. Basicamente, o que a gente precisa é aceitar. Aceitar que existe dentro de mim a raiva, aceitar que existe dentro de mim a vontade de esganar alguém. Aceitação. Não significa que eu vá fazer isso, mas a partir do momento que eu aceito que existe sombra dentro de mim, que existe partes dentro de mim ainda não resolvidas, que existem partes dentro de mim que pode decepcionar o outro. E tá tudo bem, porque eu não preciso ficar agradando o tempo todo. Tá cheio de gente usando máscaras, usando maquiagem pra agradar os outros, pra se colocar numa posição de querida, de amor, de tudo vai bem na minha vida, pra agradar alguém, pra não decepcionar a expectativa que aquela pessoa criou a meu respeito. Eu sei que muitas vezes, por exemplo, em relação a mim, até mesmo a minha família já criou expectativas em relação a mim. Muitas vezes já ouvi da minha mãe assim, ah, mas Milene, tu que tem todo esse conhecimento da inteligência emocional, tu que tem todo o conhecimento de técnicas da programação neurolinguística e muitas outras, tu tem mais condições e mais capacidade de lidar com isso do que outras pessoas. Eu muitas vezes não quero me colocar nessa posição de profissional dentro do meu ambiente familiar. Eu quero me colocar como um outro ser humano que também faz parte daquele ambiente, que também convive com aquelas pessoas e isso tá bem pra mim, isso precisa ficar bem pra mim. Ou seja, eu não estou aqui neste ambiente agora pra ser profissional, eu não preciso aqui ficar dando uma de curar o mundo à minha volta, de ficar entendendo as pessoas o tempo todo. Se eu naquele momento me sinto magoada ou triste ou chateada por alguma coisa, eu posso me dar o direito de me sentir assim. Não significa que eu vá sair ofendendo, que eu vá sair xingando, que eu vá sair dizendo coisas que depois eu vá me arrepender. Pelo contrário, quando a gente tem inteligência emocional, quando a gente tem um autoconhecimento e quando as coisas acontecem, situações assim acontecem dentro da minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o meu recolhimento e olhar pra dentro de mim. O que que tá acontecendo aqui dentro de mim que eu preciso olhar pra isso? É como se fosse um convite pra eu mergulhar pra dentro de mim mesma e olhar pras coisas sombrias que estão aqui. Porque quem tem que dar conta das minhas sombras, das minhas dores, sou eu mesma. Eu não tenho o direito de transferir isso pra ninguém. Eu não preciso transferir essas dores que muitas vezes acontecem dentro de mim pra alguém. A minha família é apenas a minha família. Eles não têm obrigação de ficar me dando colo ou de ficar aparando as minhas arestas. A responsável por aparar tudo isso, por cuidar das minhas sombras, aliás, pra botar luz na minha sombra, sou eu mesma. Eu não devo, não posso e nem quero, principalmente, eu não quero transferir isso pras outras pessoas. É uma obrigação, digamos assim, minha, tua, colocar a luz onde a gente mais precisa. Naqueles momentos em que a gente mais se sente desconfortável na presença de alguém ou em alguma situação que acontece e a gente se sente desconfortável com isso. Quem tem que dar conta é você. Quem tem que dar conta das minhas dores, das minhas sombras, das minhas angústias, sou eu mesma e não das pessoas à nossa volta. Não cabe aos outros, cabe a você. Olhar pra você, colocar luz na tua sombra. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído pra você, pro seu crescimento, pra sua evolução, pra que você liberte-se de qualquer máscara que você possa estar utilizando pra não decepcionar os outros. Permita-se sim decepcionar as pessoas muitas vezes porque você não é obrigado a agradar a todos o tempo todo. Clique aqui embaixo, deixa teu comentário e eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau!